Ilustração, será que estou fazendo o melhor para Jeová? Uma mãe, com muito esforço, conseguiu reunir toda a família para um delicioso banquete. Noras, genros, filhos, filhas, netos e netas uma grande família. A mãe levantou cedo preparou tudo com amor e carinho, a mais deliciosa comida e sobremesas. Na hora quase todos serviram e se fartaram, comeram tanto que a comida acabou. A mãe havia estado tão ocupada que não teve tempo de almoçar. Sabe o que os familiares fizeram? Cerca de 100 pessoas? Será que alguém resolveu fazer um delicioso prato para a mãe? Alguns tiveram uma ideia extraordinária. Fizeram algo incrível. Eles resolveram juntar os restos, as sobras dos pratos e fizeram um prato enorme e deu para sua amada mãe. E você com certeza ficou revoltado com a atitude dessa família, mas a pergunta é. O que você, o que eu estou dando a Jeová? Jeová nos dá ricos alimentos. Estou dando o resto para Jeová, ou dou o meu melhor? Reunião. Tenho prazer em ir, ou vou quando sobra tempo? Preocupo em chegar antes de começar ou a hora que chegar tá bom? Campo. Faço o meu melhor ou vou apenas por ir? Faço meus registros, faço revisitas, tenho carinho ou amor pelo morador? Leio as publicações antes de as deixar com o morador? Que sejamos filhos, que quer dar o melhor para Jeová, não apenas os restos do prato? Reflexão. Algumas vezes ficaram sobrecarregados com problemas e ansiedades. Outras foram profundamente magoadas por pessoas de sua família ou por irmãos cristãos. E ainda outras foram atormentadas por sentimentos de culpa por causa de erros que cometeram. Por causa disso, algumas pessoas se afastaram de Jeová? Mas será que elas o abandonaram completamente? Não. Muitas estavam na mesma situação do salmista, que orou. Afastei-me como uma ovelha perdida. Vem procurar o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Salmo 119, 176